Beadega Beleza galera Aqui não tem um locutor especial Beleza? Tá só o Reginaldo aqui Inventando de locução Mas o importante é que a galera tá presente aí Beleza? Tá de parabéns todo mundo aí Porque é o seguinte A gente tem que conquistar Novos disparos Tomando um abraço especial aí Pra toda a galera aí ó E curtir som automotivo Porque ó Começou Nega Maluca Aí depois Savera Nevosa Aí depois Burma Branca Aí depois Cachorrona Beleza? Aí depois Estricção Aí agora tem Vivo a Negra Então todo mundo tá de parabéns O que acontece é o seguinte Aí eu esqueci de alguém aqui Balai de Gato Que foi o Ian Que conquistou o espaço dele também Então é o seguinte O Elisão Que é da Nega Maluca Beleza Elisão? Que faz a festa lá no Pará O Elisão Que é o empresário da Nega no Pará E agora com vocês aqui ó Tá gravando ao vivo Ratinho? Tá? É ao vivo agora ó Esse CD especial A gente não vai rolar Algumas músicas Algum 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 Algumas pessoas vão ficar assim Poxa Por que que não rola? Porque tem o CD especial aqui pra vocês É música eletrônica Que tá subindo o Brasil Então o DJ Ratinho Agora vai gravar ao vivo Agora pra galera Agora é o seguinte Todo mundo tem que pirar Porque vai tá o Ayrton Filmando aí O Elton clicando E o Ratinho tocando Beleza? E o VJ Cabeludo aqui Vai tá comandando a iluminação Tá bom? Agora festa até o dia amanhecer Ratinho Tá no ponto aí Ratinho Tá bom? Beleza? Nega Maluca A Nave de Imperatriz Começou a gravar galera É a Nega É a apertura Todo mundo com a mão pra cima Que é o cara Ele tá filmando aí ó De Imperatriz Para todo o Brasil A Nave que arrasta Que arrasta multidão Os gatos As gatinhas Só se encontram aqui Na Nave de Imperatriz Nega Maluca O Som Universal Nega Maluca Nega Maluca Nega Maluca O Som Universal Nega Maluca Bombardeando decibéis Bombardeando decibéis Em seus ouvidos Ok Nega Maluca O Som O Som Que mexe com o seu coração Com o seu coração Nega Maluca Mexendo com a sua alma Nega Maluca Nega Maluca Nega Maluca O Som Universal Nega Maluca Nega Maluca Nega Maluca Fazendo sua noite Fazendo sua noite Tra Barn Maluca Carte Nega Maluca Slime Nega Maluca Ferreira É ao vivo Nega Manuca No Parque do Recreio 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Nega Maluca, a nave de Imperatriz Copiaram, imitaram, mas nunca igualaram Nega Maluca, a nave que dá show É a nave Eu quero ver a galera pirando Aqui é o vivo Daqui a pouquinho tem um CD pra galera I got the music Segura onda! Até o sol raiar, meu irmão! As últimas novidades, sempre com exclusividade Fazenda Nega Maluca, a única e a melhor I got music 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 DJ Segura onda! Excuse me, Mr. DJ E aí, Ratinho? Yes? I got music Um abraço é pro Thiago De Araguaína A festa! Let's go! Let's go! Let's go! I got music 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E o que? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau 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 Tietchano Fazendo sua noite Mega maluca O bicho papão de imperatriz Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 It doesn't matter who you are Cause baby you are a funk star It doesn't matter who you are Cause baby you are a funk star Yeah 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 Lega a maluca! Do parque do recreio! Foi a primeira vez gravando o CD ao Guilherme e a Cori. Segura a sarapa, o parque do recreio. E aí, saiu! Vem, vc! Vem, vc! Vem, vc! 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 Se inscreva no canal. Yeah, 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 yeah Doesn't matter who you are, everyone's a frank start Doesn't matter who you are, everyone's a frank start Move to the groove of the funky, funky feet Come on, I gotta see, shake your booty and your feet Up, jump, the boogie to the rhythm of the beat And then we slide, ride, we ride high I got your back in my front, girl, you're doing so good The way you're giving it to me, girl, you're making me Ooh, I wanna do that, do that until I can't achieve And you'll be calling me for more after we've been Move to the groove of the funky, funky feet Come on, I gotta see, shake your booty and your feet We up, jump, the boogie to the rhythm of the beat And then we slide, ride, we ride high I got your back in my front, girl, you're doing so good The way you're giving it to me, girl, you're making me Ooh, I wanna do that, do that until I can't achieve And you'll be calling me for more after we've been through Move to the groove of the funky, funky feet Come on, I gotta see, shake your booty and your feet Up, jump, the boogie to the rhythm of the beat And then we slide, ride, we ride high I got your back in my front, girl, you're doing so good The way you're giving it to me, girl, you're making me Ooh, I wanna do that, do that until I can't achieve And you'll be calling me for more after we've been through Nigga Maluca Alame, que rida show Alame, que rida show É a nave, é a nega Segura a onda galera Um abraço aí pro Marlon Sacou o Roljo É o cara que segura a onda da mesa É o cara que segura a onda da mesa É a nave, é a nave É a nave, é a nave 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 É a nave